Não faz assim Não se afaste de mim Agora eu não tô afim De ser mais um na sua história Eu quero ser protagonista Não vivo em sua vida Só quero uma chance pra eu te fazer feliz Sei que teu coração tem medo Deixa eu escrever nosso roteiro Vou fazer da sua vida um filme com um final feliz Com medo de fazer sorrir toda manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aquecer no frio Te encher de carinhos Prometo que as briguinhas bobas vai ter sim E a reconciliação também vai existir Pra manter o amor aceso Chamarei de corpo e alma por inteiro Não faz assim Não se afaste de mim Agora eu não tô afim De ser mais um na sua história Eu quero ser protagonista Não um vilão em sua vida Só quero uma chance pra eu te fazer feliz Sei que teu coração tem medo Deixa eu escrever nosso roteiro Deixa eu escrever nosso roteiro Vou fazer da sua vida um filme com um final feliz Prometo te fazer sorrir toda manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Te aguardar com um beijo e café da manhã Obrigado.